E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vim trazer para vocês a nova atualização aí do WhatsApp. Então eu vou trazer para vocês a nova função do app do WhatsApp. Então já vai deixando o like para estar fortalecendo o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ver esse vídeo. Então você entra na Google Play e vê aqui ó, última atualização, dia 11 de julho de 2019. Então essa aí foi a nova atualização. Para você vai aparecer uma abinha aqui, atualizar, então você atualiza aí para deixar o WhatsApp sempre atualizado. Então não deixa de enrolação e vamos voltar para o site WA Beta Info. É o site aí que informa as notícias que chegam no WhatsApp, os recursos novos no WhatsApp. Então o novo recurso é o atalho de edição rápida de mídia. Vou estar explicando para vocês como funciona. Não está disponível ainda. Aqui tem um pequeno vídeo que informa como que faz. Você clica na mídia, vem nos três pontinhos, vem editar. E você pode editar aí a mídia e depois mandar para os seus amigos. Você pode mudar a cor, colocar uma carinha aí e escrever na imagem. Então você pode mandar essa imagem aí para os seus amigos. Então é bem divertido mesmo. Vou estar mostrando para vocês lá no WhatsApp como que funciona. Ó, vou entrar aqui no WhatsApp. Então você vai clicar aqui na mídia, vai vir nos três pontinhos e aqui em cima vai aparecer um editar. Então você clica no editar e você vai conseguir aí editar a mídia e depois você consegue aí mandar para os seus amigos. Então é isso que acontece. Qualquer mídia que você quiser aí, você pode editar. Então galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar seu comentário se você gostou. Então é isso. Falou galera. Até mais.